Passando pelo céu, levando a vizinhança Perdendo as esperanças quando se vê a chama Antes de pronunciar, cê já tá morto Olhe pra cima e veja O pássaro de fono Muito tempo atrás, o mundo não tinha paz O céu dessa terra não era tão azul O mundo inteiro era infestado Sem humanidade, apenas caju Alvo saiu do mar, mandando que benar Eu fui em direção, para dentro desse vulcão Mas o tempo passou e o mundo é de um titã Alfa ou não, isso não passa de amanhã Quando essa noite acaba o reinado Um novo iniciado, um rei congelado Não irão controlar o que que durar Fugir do alfa, de perto eu ouvi Então será que isso é pra mim? Contenham o vulcão, irem quebrá-lo inteiro Não sou só um caixão, sou seu pior pesadelo Sobe o céu, tenho um titã Sou um terror, reino de horror Levanto você amanhã Demão, não me rodar Eu vou virar, se ajudar Todo esse fogo irá ser mordo Eu queimarei o mundo todo Demão, demônio de fogo Sem mais vulcão, nem convenção Sua cidade eu levo pro chão Pura maldade, aquele que invade Levanto toda a sua cidade Mano, os dois jeitos cês querem viver Única forma é se esconder Pois quando por cima ameaças asfarçarem Tudo em baixo eu mando pro ar Eu sou o falso rei, que escutei Te desafio, para o conflito Agora que pedi Tente ajudar, melhor que não se capiste ou acima Sabe que não te traí Pelo menos ainda O grito foi dado pelo novo rei Quem encomenda essa terra maior que um deus Avisando pra cada monstro em um porto Que aquele seu antigo rei morreu Talvez me cruze, mas se ajoelhar Os inteligentes só vão aceitar Porque não fiquem, irá conventar É aquele que está Sob o céu, sem onde está Sou o terror, tenho o terror Levanto sem amanhã Demão, não me rodar Eu vou virar, se ajoelhar Todo esse povo, irá ser morto Eu queimarei o mundo todo Demão, demônio de fogo Essa ligação não vai ter ascensão Que ela é uma redenção, eu irei te mostrar Você é ligada com aquele alfa Se mexer comigo, irá se queimar Só dois contra um, isso não é tão injusto Quem protege o mundo, joga-se tão sujo Me diga agora o que pode fazer Pequena montra, você irá morrer Uma vez que nunca decide a vitória O fim dessa história é igual do conto Então o desvila é o rei dos pontos Eu me corro por agora Mas saberá Meu rei, eu quis dar Sob o céu, sem onde está Sou o terror, tenho o terror Levanto sem amanhã Demão, não me rodar Eu vou virar, se ajoelhar Todo esse povo, irá ser morto Eu queimarei o mundo todo Demão, demônio de fogo Antes de pronunciar Você já tá morto Olhe pra cima e me veja Pacharo de fogo